Olá amigos que acompanham aqui o canal Pelo Céu da Capital Já aproveito logo no início aqui para pedir que o pessoal inscreva no canal Podem compartilhar, podem fazer sugestões, críticas, elogios Pode botar o joinha para cima, pode botar o joinha para baixo também Não tem problema O importante é que vocês participem do canal e conheçam as belezas da nossa capital Os lugares que muitas vezes a gente por falta de tempo ou por falta de condições não consegue ir E a gente tenta mostrar um pouco não só da capital como do Brasil em uma imagem aérea Aqui nós atravessamos o Parque Uê, já estamos vendo aqui um campinho de futebol Campinho filé, esse é jeitadão, bom para jogar uma peladinha Aqui Águas Claras, os prédios, parte de baixo de Águas Claras na verdade Águas Claras vai bem mais para cima Aqui já pegando, voltando aqui, vamos passar aqui, mais ou menos próximo desses prédios aqui Ali, aqui abaixo, aqui olha os prédios, novamente mostrando aqui então Bem a parte de baixo de Águas Claras Aqui a gente já vê algumas casas de festas à direita Eu vou cruzar aqui por cima dessa área aqui com árvores, aqui parece que é um condomínio São condomínios na verdade né Aqui ainda é parte do Parque Uê, aqui de Águas Claras São casas, como eu já disse em outros vídeos, são casas muito boas Uma vizinhança aqui de alto padrão Vamos continuar descendo aqui, devagarzinho sempre Vamos descendo aqui em direção aqui, a gente já vê a Igreja Católica Essa aqui é a via que liga a EPTG ao Núcleo Bandeirante Aqui a gente vai cruzar por cima dessa igreja Vamos passar aqui pelos fundos Vamos cruzar essa região aqui, onde tem uma área mais de mata aqui né Umas árvores, um pouco menos habitada Vamos seguir aqui, lá atrás a gente vê o Guará, tá vendo aquela cidade lá atrás Aquele monte de casa, vocês estão vendo Aquilo é a cidade do Guará Claro, eu sempre falo isso, mas é porque tem muita gente que acompanha o canal Que não é de Brasília Pessoas de outros estados, então é bom a gente ir explicando Quem é de Brasília, obviamente já conhece Aqui, continuando aqui por cima dessas casas, essas belas casas Sempre elogio essas casas, são muito bonitas Aqui ó, aqui vai fazer um condomínio, provavelmente, tá vendo Aqui onde está essa trilha aqui, tem até um cara caminhando ali com um cachorro Uma mulher né, na verdade E dá pra ver aqui que em breve, não vai demorar muito aqui Vão construir algumas casas Vamos passando aqui agora em direção a... Essa via do Parque Way Essa via que vem ali da estrada que vai pro IPNB Pra acesso aos condomínios né Os condomínios são fechados Podem ver que tem uma portaria Cada um tem a sua portaria e eles são Eles têm acesso através dessas ruas aqui né E aqui ó, a gente vai... Olha lá, tá vendo? Ali atrás eu já tô vendo ali uma loja maçônica Né, ali à esquerda, ali atrás aquele prédio grande, branco É um prédio da maçonaria Vamos lá dar uma olhada nessa loja maçônica É... Eu não sei o nome dessa maçonaria Eu já até fui lá uma vez em um almoço beneficente Mas confesso que me esqueci o nome Se tem algum nome essa loja maçônica Mas ela é muito bonita Muito bacana, muito tradicional aqui E quem que souber o nome, quiser comentar aí Fique à vontade Vou dar... Eu vou fazer um giro nela aqui de 360 graus Né, como eu sempre falo Vamos orbitar aqui né Ela passou um passarinho aqui, vocês viram? Vamos fazer uma órbita aqui Em torno dessa loja maçônica Pro pessoal ir conhecer melhor a loja Ela é grande, tá vendo? Ela é bem bacana Já conheci ela por dentro E já participei aqui de um almoço muito legal Que fizeram aqui beneficente A convite de um colega E foi muito bom Aqui agora eu vou... Eu vou continuar voando aqui É... Pros fundos aqui né Da loja maçônica Aqui atrás já é um córregozinho Que vai separar essa região do Parkway Com a cidade do Guará Que é aquele bairro que a gente já vê ali atrás Que ali já é o Guará Essas casas aqui Já pertencem ao Guará Aqui tem um córrego Que cruza aqui, tá vendo? Ele vai passar lá na IPTG também Esse córrego É... É... Separa aqui as duas cidades Né Vamos pegar aqui Filma aqui e filmar aqui embaixo Vai ver o córrego, tá vendo? Vou levantar um pouquinho aqui a câmera também Vou girar aqui para a direita Para vocês terem uma visão De onde eu estou falando Aqui a loja maçônica está ali à direita Vou continuar aqui agora a minha trajetória E preparar para o pouso, né? Já vou baixando o drone Não posso baixar muito Porque eu estou voando sobre fios aqui, né? Sobre cabos de alta tensão Né? Porque vocês podem ver aqui abaixo Tem postes, né? Então eu não estou Ainda não comecei a fazer A rampa de descida aqui Que eu não necessariamente Precisaria fazer isso Mas Para dar uma Uma sensação melhor de voo Eu prefiro ir baixando aos poucos Né? Vou só esperar passar essas árvores aqui E vou começar agora A descida É... Ali atrás Ali atrás Vocês já podem ver Um carrinho pretinho É onde nós estamos ali Né? Vou começar a baixar bem aqui agora o drone Dar uma descida boa aqui nele Já não tem mais cabo Já não tem mais poste Não tem fio A árvore está tranquila Está controlada Aqui não tem risco de bater em copa de árvore Vou passar aqui bem rente a essa árvore E já vou agradecendo a todo mundo aí Mais esse videozinho Compartilhe Inscreva-se no canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau